Dia 10, geralmente é tumultuado nos bancos, casas lotéricas e pontos de recebimento de contas. Ainda mais quando cai numa segunda-feira, véspera de dois feriados seguidos. E para piorar, a grande maioria dos bancos permanece fechada. Eu vim pagar minha fatura, não foi o boleto na minha casa, por causa devido a greves dos correios. E estou sem opção, o que fazer, vim com o cartão, não estou conseguindo. Minha conta vence no dia 12, como eu não recebi fatura por causa do correio, que estava em greve, também está, eu tenho de procurar um banco de agência que esteja boca do caixa para eu poder pagar minha conta. Na capital, das 100 agências, 80 estão fechadas. E por enquanto ainda não há data para que retomem o atendimento normal. O comando dos bancários está se reunindo amanhã em São Paulo, para tentar mais uma vez, junto à FENABAN, que é a Federação dos Bancos, marcar uma nova rodagem de negociação. Mas na quinta-feira, que é o primeiro dia útil depois desse feriadão, os bancos ainda continuam em greve? Pelo que está desenhando aí, sim. E os banqueiros não se manifestam. Para quem tinha contas com valor menor de R$ 700,00 e que são aceitas nas lotéricas, o jeito foi enfrentar fila. A conta vence hoje e os bancos ainda estão em greve, então o jeito é pagar e ter que aturar a fila, infelizmente. Estou esperando bastante mesmo. Vim pagar uma conta, né, que já venceu. E em meio a todo esse movimento, Maria Aparecida tem um pedido. As lotéricas estão super lotadas, só que está faltando segurança, porque o pessoal sabe que aqui tem dinheiro, né, e vem para cá mesmo. E mesmo sendo ponto facultativo na Prefeitura de Campo Grande, nesta segunda-feira houve plantão das 8 da manhã até as 5 da tarde para o pagamento da penúltima parcela do IPTU. As pessoas puderam quitar os débitos na RDM da Rua Dom Aquino e na da Central de Atendimento ao Cidadão. O atendimento foi rápido e eficiente, não teve problema nenhum. Vésper de feriados, para o que foi beleza, que eu já resolvi meu problema.